Explode o bagulho Tô de rolê como a próxima e tonta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego A galera paga o pau Eu viajo nela Eita desgrava Eu tiro onda com ela E o que? E não tem jeito Aonde eu chego A galera vem Canta comigo vai Eu estou gostando de uma próxima e tonta Ela é linda Muito linda Ela é puta Eu tô de rolê com a próxima e tonta Que gata Ai que puta Quero ouvir a galera cantando Eu estou gostando de uma próxima e tonta Ela é linda Como ela é linda Ela é puta Adoro Eu estou de rolê com a próxima e tonta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego A galera paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Que lindo cara E não tem jeito Aonde eu chego A galera paga o pau Porque Eu estou gostando de uma próxima e tonta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê Eu tô de rolê com a próxima e tonta Que gata Ai que puta Sola truta Eu estou gostando de uma próxima e tonta Ela é linda Ela é puta Eu tô Eu tô de rolê com a próxima e tonta Que gata Ai que puta Sola truta Sola truta Eu tô de rolê com a próxima e tonta Eu tô de rolê com a próxima e tonta Eu tô de rolê com a próxima e tonta Eu tô de rolê com a próxima e tonta